Alô, torcida do Vasco! Aqui é o Bruno Gacês do canal Sudaca Brasil. Tem gringo novo na área, então vamos falar depois da vinheta, vamos falar de Gustavo Torres. Quem é esse jogador? Quem é Gustavo Torres, este colombiano de 24 anos? Um atacante, jogador forte, rápido, explosivo, que bom cabeceador e que protege muito bem a bola. Vai dividir a bola com ele, é muito difícil. Só que o grande problema do Gustavo Torres é a indisciplina. Vamos contar um pouquinho a história aqui do Gustavo Torres e aí depois a gente finaliza onde ele poderia se encaixar nesse time do Vasco. Onde começou a se destacar mesmo? Foi exatamente um Deportes Quindio, que é um time da segunda divisão, continua na segunda divisão do futebol colombiano, mas jogava nessa segunda divisão, fez muitos gols, chamou a atenção de muitos times da Colômbia e até de fora. E o Atlético Nacional da Colômbia, um grande time da Colômbia, um Atlético Nacional do Medellín, contratou no meio da temporada de 2017 e chegou já com o Badalado como um dos atacantes principais do Atlético Nacional. Em 2017 teve algumas oportunidades, mas era um reserva, um reserva que poderia se adaptar em 2018. Em 2018 teve chance com o Almiron, fez algumas boas partidas. Aí está o grande problema, a irregularidade também acompanha a carreira do Gustavo Torres. Também porque não é só a indisciplina, que já começou ali a mostrar atrasos nos treinos, baladas. E isso incomodou um pouquinho já a Comissão Técnica do Atlético Nacional. O emprestaram ao São Lourenço em 2019, também teve problemas de indisciplina no São Lourenço, falaram que não entendia muito bem a Comissão Técnica, não estava bem adaptado. Voltou para a Colômbia e foi passado depois, agora em 2019, para o Rio Negro Águilas Douradas, que é um time inferior ao Atlético Nacional. Não durou três meses, nosso querido Gustavo Torres. Por indisciplina também, o mandar embora. Eu questiono um pouco a escolha do Gustavo Torres, se for para dar uma volta por cima. No início de 2020, ele teve algumas oportunidades, fez alguns gols, até me chamando, será que o Gustavo Torres vai para frente? Mas já teve problemas de novo com o professor, em que reclamava da indisciplina de novo de Gustavo Torres. Então já se passaram já três anos que o Gustavo Torres não aprendeu muito com isso. Essa é a minha grande questão. Será que ele vai finalmente botar a cabeça no lugar, vai jogar direito? Futebol ele tem, potencial ele tem. Será que teria cabeça no lugar para jogar no Vasco? E jogar no futebol é exigente, futebol brasileiro? Onde eu vejo o Gustavo Torres nesse time do Vasco? Jogando ao lado do Cano, Kermancano e do Martim Benítez. Pode fazer uma trinca de ataque. Gustavo Torres é muito forte. Ele jogava assim no Atlético Nacional, às vezes com o Dário Moreno, Lênis, então o Lucumy. Então variava um pouquinho esse time. Ele jogava mais pelos lados de campo, não jogava centroavante, não no centroavante, mas um segundo atacante. Pode jogar Kermancano e ele, Martim Benítez, Cano e Gustavo Torres. É um atacante forte, que tem um bom cabeceador também. Então por isso estou falando assim, dividir a bola com ele é muito difícil. Agora, a questão é a cabeça, a questão é a indisciplina. Será que vai dar conta? Será que o Vasco, o técnico Ricardo Sá, vai ter condições de controlar a indisciplina do nosso querido Gustavo Torres? Eu estou só para que dê certo aqui no Vasco, porque é um bom jogador e tem grande potencial. Se você quiser um novo vídeo aqui no canal de outros jogadores que estejam chegando no futebol brasileiro, mande sua mensagem aqui no canal Sudáquia Brasil. E se inscreva, não deixe de deixar seu like aí. Falou, gente. Tchau, tchau.